das demais categorias dos demais servidores no Brasil. Bom, e aí em Minas Gerais, protestos de agentes de segurança pública reúnem milhares de pessoas e há uma promessa de paralisação. Caio Tarsia tem os detalhes. Bom dia a todos que acompanham a rádio Band News FM. Nesse momento, eu estou aqui em frente à delegacia especializada em atendimento à mulher de Belo Horizonte, da Polícia Civil. Por aqui, o movimento ainda é tranquilo, as atividades acontecem normalmente. Durante o dia de hoje, as corporações como Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e dos policiais penais vão decidir como elas vão atuar durante essa greve que foi aprovada ontem, depois de protestos que tomaram as ruas aqui de Belo Horizonte. Segundo os organizadores desses protestos, que a gente vê aí na imagem, cerca de 20 mil pessoas participaram dessas manifestações, pessoas tanto de Belo Horizonte como do interior do Estado. Esses agentes das forças de segurança de Minas reivindicam o pagamento do reajuste salarial que o governador Romeu Zema havia prometido lá em 2019. O Zema chegou a enviar um projeto de lei para a Assembleia prevendo esse reajuste, mas dividido em três parcelas, mas apenas uma dessas três parcelas foi paga. Eu conversei, ontem eu acompanhei durante todo o dia esses protestos aqui no centro de Belo Horizonte, conversei com José Maria de Paula, ele é presidente do sindicato que representa os servidores da Polícia Civil de Minas Gerais e ele falou um pouquinho sobre as principais reivindicações da categoria. O que nós estamos reivindicando é o seguinte, nós levamos um ano negociando com o governo pela reposição salarial, nós estamos há oito anos sem reposição. Depois de um ano ele resolveu nos atender e mandou o projeto para a Assembleia, o projeto foi aprovado 41% pago de três vezes, ele pagou a primeira parcela e vetou o restante. E não mais negociou, não mais nos atendeu. E o que deixa por aqui o clima mais tenso é que o comandante da Polícia Militar de Minas Gerais autorizou que os policiais da Ativa participem desse protesto, dessa greve, o que não é permitido pela Constituição Federal. Então por isso a gente ainda vai ter que acompanhar hoje ao longo do dia para ver se de fato as corporações vão aderir a essa greve. Elas já aceitaram esse estado de greve, ontem aconteceu uma assembleia depois desses protestos que a gente viu na imagem e agora a gente precisa acompanhar. Nossa reportagem conseguiu apurar que a Polícia Militar, por exemplo, vai adotar uma espécie de operação padrão, mas os policiais não vão usar pertences pessoais, por exemplo, como celulares. A gente procurou, é claro, o governo de Minas, que alegou que esse reajuste aos policiais e aos outros agentes das forças de segurança de Minas, está condicionado à aprovação do regime de recuperação fiscal, que está parado na Assembleia Legislativa e existe uma briga entre o governo de Minas e a Assembleia e os deputados estaduais para aprovarem ou não esse regime de recuperação fiscal. Olha, o que fez o coronel Rodrigo Rodrigues, comandante da PM, é um ato claríssimo de insubordinação, porque o ordenamento jurídico brasileiro, e aí a pessoa que está nos ouvindo pode não gostar, pode espernear, pode xingar, pode mandar mensagem mal criada e deselegante para cá, não vai adiantar porque é o que está na Constituição, não permite que forças de segurança armadas realizem greves, por isso que a gente até está sendo generoso quando utiliza aqui o termo greve, isso é um cartelamento. Não existe greve de força policial armada no Brasil. Ah, mas como é que então eles vão reivindicar os seus direitos? Há outras alternativas, a operação padrão é uma delas, enfim, há outras estratégias e sim, é mais complicado, mas é o preço que você paga por alguns, entre aspas, privilégios como o monopólio do uso da força, é uma categoria que tem o direito de usar a violência em casos extremos. A contrapartida é essa, você não tem o direito de fazer greve, a Constituição prevê isso, o STF já concordou com esse entendimento da Constituição, portanto, é uma ilegalidade o que cometeu o comandante da PM mineira justificando que o evento era legítimo. Não, não é. Não é. Esse argumento não tem o menor cabimento. Haverá, meu caro Caio, alguma consequência para o comandante da PM? A gente sabe que uma exoneração poderia até acirrar os ânimos desses militares insubordinados, mas haverá alguma consequência como uma exoneração, por exemplo? Até o momento parece que não, parece que o governo do estado não quer entrar tanto em choque com essas forças de segurança, mas para não aumentar essa tensão que já está aqui no estado, então até o momento parece que ele tem até um respaldo para ter tomado esse tipo de decisão, que como você bem afirmou, é inconstitucional. A gente, é importante lembrar isso, já que o clima de tensão aqui é grande e isso pode aumentar nas próximas horas do dia, já que cada corporação vai decidir como vai atuar nessa greve. É, pode se espalhar por Minas e pode se espalhar pelo Brasil. Da outra vez foi assim, começou em Minas, depois em Santa Catarina, Ceará, com cenas de violência. Inclusive com disparo, né? Disparo contra o governador. A quantidade de dão ali nas imagens que o Caio trouxe para a gente, é muita, muita gente. Caio, quantas pessoas mesmo? Qual é a projeção de participantes dessa manifestação? Os organizadores falam entre 15 e 20 mil pessoas e de fato, ontem eu acompanhei aqui, ali no centro de Belo Horizonte, que essas manifestações se concentraram, estavam bem cheias. Depois desses manifestantes foram até a porta da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e também se reuniram em um grande número, onde foi feita essa Assembleia que aceitou o pedido de greve desses servidores das forças de segurança. E só para destacar, é claro, os policiais militares que participam desse protesto não podem estar fardados e nem com armamento. Ontem, pelo que eu vi, eles respeitaram essa decisão, mas algumas imagens que circulam na internet mostram alguns policiais armados no protesto que aconteceu ontem no centro de Belo Belo Horizonte. Pois é, esse é um ponto a ser destacado, a utilização, enfim, portar ou não arma nesses eventos, nessas manifestações. Destaca muito bem o Caio aqui, que não pode seguir armado para lá, mas como é que esse controle vai ser feito? A gente viu o que aconteceu no Ceará, inclusive...